Oi, você tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo, desculpa, caiu? Alô? Não, 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 foi eu que falhei, agora tá voltando ao normal. A minha conexão ficou estável o dia todo, eu comecei a fazer entrevista com o Chico na tarde, começou a dar esse problema. Mas, não, é legal que você falou que é bem diferente o tratamento deles aí. E você viajou, você se mudou para os Estados Unidos muito nova, né? 17 anos, assim, eu penso assim, na minha própria carreira, eu tinha cogitado fazer um intercâmbio quando eu tinha 19. Tem lugares no mundo que ainda você quer visitar? Você é muito viajadeira, você gosta disso? Eu sou muito viajadeira. E eu acho que, assim, uma das maiores vantagens de estar na Europa agora é que é muito fácil viajar para os países daqui, é relativamente barato. É um trem, né? É um trem ou um avião, às vezes eu pago, tipo, 60 euros numa passagem, eu tô na Grécia, e tipo, isso eu acho muito incrível, e eu conheci, assim, culturas realmente incríveis aqui. Agora eu tô indo, daqui a uma semana e meia, eu tô indo morar um mês e meio na Coreia Sul, em Seul. Opa! Eu já tinha ido para lá, já tinha cogitado, né? Mas entre a Alemanha e Coreia, acabei não indo para a Coreia, eu ia pela aquela empresa, né? A Invin, que eu trabalhava, que era coreano. Não fui por conta da barreira de linguagem, eu fiquei assim, meio que, não sei se eu ia me adaptar, vim para cá, e agora eu tô indo para lá e quem sabe, quem sabe, quem sabe o que mais que eu vou ver ali, né? Naquele caminho. E aí